A Escola Tarsila do Amaral está realizando hoje o Caltrain Day. É um dia Caltri para que os jovens e adolescentes possam expor sobre a moda Caltri, tanto na questão masculina quanto na questão feminina. E nós viemos acompanhar de perto, ver como a escola está trabalhando na desenvoltura dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. A gente vai acompanhar de perto a premiação e também falar com a diretora agora. Nós estamos aqui na Escola Estadual Tarsila do Amaral, onde nós vamos falar com a diretora Selma, é o Caltrain Day. Diretora, quanto tempo tem que a escola vem realizando esse projeto e qual o objetivo do projeto? Esse projeto é o terceiro ano que é realizado na escola. E o objetivo dele é trazer a festa do rodeio para dentro da escola, né? Porque a gente sabe que a nossa comunidade hoje gosta muito de rodeio e é uma festa grande no nosso município. Tem muita criança que não consegue ir na festa, mas é apaixonada por rodeio. Então a escola precisa trabalhar com essa realidade nossa. Nós temos que fazer a educação de acordo com o que acontece no nosso município. Ele precisa estar inserido nesse meio. Então a gente traz o Caltrain Day, que eles adoram festa de rodeio, eles vêm trajado, são apaixonados por esse momento aqui. Então a gente tira esse dia específico sempre na véspera do rodeio, né? Para que eles já entrem no clima e se sintam parte dessa festa. Ô Selma, é o seguinte, o município de Colins, como você próprio disse, é muito ligado à pecuária. É o terceiro ano. Como você tem avaliado no decorrer dos anos? Tem crescido o interesse dos jovens e adolescentes pelo evento? Os nossos jovens têm muito interesse pelo evento, embora eu acredite que precisa um pouco mais de investimento nessa área, na questão do rodeio nosso. Algumas coisas a serem melhoradas, porque a gente tem uma clientela grande que vem crescendo aí e que gosta dessa festa. Então se ela é cultural do nosso município, a gente precisa investir nisso, né? Tem melhorado bastante a questão também dentro da sala de aula com os projetos que a escola faz nessa questão de desenvolvimento do jovem? Sim, quando você trabalha com o concreto, quando você traz para dentro da escola o vivenciar deles, o aprendizado é muito melhor, né? E a gente desenvolve esses projetos ao longo do ano, né? Para que a gente tenha êxito, né? Porque não é só o livro, o caderno que ensina. Porque ele tem que saber que ele vem de uma realidade pecuarista. Eles são filhos de agricultores, filhos de pecuaristas. Então eles têm isso no sangue e são apaixonados por isso. E a escola precisa preservar isso aqui, né? Tá certo, este é o Caltrandeio, aqui na Escola Estadual Tarsila do Amaral. Com imagens de Jezoel Amadeus Alves para o Cidade Agora. Com imagens de Jezoel Amadeus Alves para o Cidade Agora. This boy's way off the charts as far as I can tell. Ooh, mama, he's a double X'er.